Pela fé, a Virgem Maria acolheu o anúncio do anjo e acreditou que seria Mãe de Jesus, Filho de Deus. Uma missão difícil, repleta de desafios, mas de relevância imensurável. Há 300 anos, desde a aparição da imagem no Rio Paraíba, a fé do povo católico só aumenta. Nossa Senhora ganhou respeito e admiração por aceitar a vontade do Pai. Então, todos nós sabemos que Nossa Senhora, ela não é deusa. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas Nossa Senhora, ela é um exemplo de cristã, ela é a primeira discípula, porque ela soube fazer a vontade de Deus. Então, ela é um exemplo. Nossa Senhora, a nossa fé cristã não pode parar em Nossa Senhora, muito menos na imagem. A imagem lembra a pessoa de Maria, Maria a Mãe de Cristo. Então, a imagem de Nossa Senhora, a pessoa de Nossa Senhora, ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa veneração. A igreja ensina que os cristãos católicos devem venerar Nossa Senhora, adorar somente a Deus. O culto de adoração é só a Deus. Mas Nossa Senhora, os santos, nós veneramos, nós admiramos e procuramos seguir o exemplo. Então, Nossa Senhora é uma figura da igreja, da igreja que reza, da igreja que é fiel, da igreja que é obediente, da igreja que quer fazer a vontade do Pai. No Brasil, 149 igrejas têm o nome da padroeira. Aqui, em Andradas, 40 comunidades de bairro, 15 levam o nome de Nossa Senhora. Veja quais são. Nossa Senhora Aparecida, no distrito do Campestrinho. Nossa Senhora do Rosário, no Córrego Fundo. Nossa Senhora das Graças, de cegueiro, de orto. Mãe Rainha, Vila Samambaia. Nossa Senhora de Fátima, Vargem do Rigoni. A comunidade indica, ou então, a partir de uma devoção. E a partir daquela, às vezes, constrói uma capela e dedica aquela capela à Nossa Senhora de Fátima, ou então à Nossa Senhora das Graças, que nós temos também aqui. Então, são vários, cada capela tem uma história, né? Cada comunidade também tem uma história ligada a uma devoção. Várias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida. Tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira. Mas nós também temos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Saúde. Várias comunidades com o título, com essa invocação de Nossa Senhora. Então, nós sabemos que Nossa Senhora é uma só. É a Mãe de Jesus. Mas que tem muitos títulos, muitos nomes. Além das comunidades, a igreja referência em Andradas é de São Sebastião, que também se dedica à Nossa Senhora. Pertencem à paróquia oito imagens, que sempre são lembradas nas celebrações religiosas. Então, nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem um altar específico, é a Rainha e Padroeira do Brasil, né? A nossa igreja, ela é dedicada a um mártir, que é São Sebastião. Nós temos aqui também, que fica aqui na igreja, sempre nas quartas-feiras, a imagem, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma devoção também muito antiga e muito bonita à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando nós realizamos a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, nós temos também imagens que sempre aqui, durante o mês de maio, a Nossa Senhora das Graças, que as crianças usam essa imagem para fazer a coroação. E outros títulos, outras imagens, os padres assuncionistas trabalharam aqui em Andradas. Então, nós temos também a imagem de Nossa Senhora da Assunção, usada no dia 15 de agosto, quando nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E a imagem de Nossa Senhora das Doze, que fica aqui na igreja. Essa imagem é muito usada na Semana Santa, uma imagem muito bonita. Mas nós temos também aqui em Andradas, a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela está na casa de uma família, talvez seja a imagem mais antiga de Andradas. A imagem de Nossa Senhora do Rosário de 1903. Também temos uma imagem de Nossa Senhora da Paz, uma imagem também muito bonita. Também se encontra guardada na casa de uma família. Essa imagem era da igreja, né? E hoje se encontra com a família que guarda essas imagens a pedido do padre Teodoro. A mais recente imagem adquirida pela paróquia é de Nossa Senhora do Café. Na região, a invocação a ela começou em Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, em decorrência das dificuldades que o setor cafeíro passava. Também é lembrado em outros países, principalmente na Colômbia. Essa devoção surgiu oficialmente aqui em Espírito Santo do Pinhal, mas a partir de uma pintura que surgiu em 1964, no Rio de Janeiro. Quando alguém, diante da situação, da crise do café, fez um pedido para Nossa Senhora para ajudar os produtores de café. E a partir dali, surgiu então esta imagem. Ela tem uma cor morena, semelhante ao povo da Colômbia. Porque a imagem, pode ver que a imagem de Nossa Senhora do Café, ela tem os traços de uma mulher colombiana. Levando também em consideração que a Colômbia é um país que produz muito café e muito devota também de Nossa Senhora, invocada também com esse título. A devota Marcia Manzoli é uma católica privilegiada. Ela ganhou a responsabilidade de abrigar em sua casa a imagem de Nossa Senhora da Paz, presente do Padre Teodoro. Linda e deslumbrante, chegou a Andradas no ano de 1930, em uma época em que a cidade precisava das bênçãos de Deus por intermédio da Mãe de Jesus. As brigas políticas preocupavam, provocando rivalidade entre as famílias, inclusive mortes. A esperança veio com a fé do povo. Diversas pessoas, inclusive meus antepassados, Adolfo, Pio de Magalhães e Leodora Maria de Jesus, começaram junto com outras pessoas uma campanha para irem buscar uma Nossa Senhora da Paz para trazer a paz para Andradas, para acabar aquela rivalidade política. Assim foi feita uma campanha e diversas pessoas contribuíram para que isso acontecesse. E eles então trouxeram essa Nossa Senhora da Paz. e ela tem uma história muito linda, porque quando vinha vindo para Andradas, naquele tempo não tinha asfalto, então havia choído muito. E ela teve que pernoitar uma semana em Santo Antônio do Jardim, na casa do senhor Figueiró, o senhor idoso que tinha lá. Ela ficou uma semana lá até que houvesse passagem para vir para Andradas. E realmente foi o que aconteceu, que trouxeram-na numa carretela carregada de sal, junto no carregamento da carretela, assim que ela veio para Andradas. E chegando aqui em Andradas, o dia que foi ser a apresentação da imagem, a procissão, perto da prefeitura, naquele tempo não era a prefeitura, lógico, mas onde é hoje a prefeitura, deu uma chuva muito forte. E ela foi recolhida na residência do senhor Estulano Ribeiro. Até esperar passar a pancada de chuva, demorou bastante. Ela dentro da casa, os fiéis nas escadarias da casa, dentro da casa, esperando a chuva passar um pouco, e aí continuaram o percurso da procissão. E depois que ela chegou, realmente a paz veio para Andradas, acalmou aquela situação, graças a Deus, graças à presença de Nossa Senhora da Paz, no nosso meio, onde se encontra até hoje. Bateram na porta de casa, ali no portão, eu fui atender, era um freio. E esse freio perguntou, a senhora, a dona Márcia, eu falei, sim. Ele falou, eu vim ver a Madonna de la Pace. Eu falei, Madonna de la Pace, a Madonna da Paz, pois não, seja bem-vindo. E esse freio ficou o meu amigo, freio Afonso. Ele, quando era criança, vinha com a avó, com a nona, ver sempre a Madonna de la Pace. Vinha lá da gramínea, com a avó, para poder ver a imagem de Nossa Senhora da Paz na igreja. Deste dia em diante, todos os anos, pelo menos uma vez no ano, ele vem visitá-la. Nossa Senhora, de muitos títulos, de muitas regiões, de muitos devotos, mas com o mesmo propósito, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós. Os títulos são também de acordo com a realidade local, ou então de acordo com o fato. Por exemplo, quando Nossa Senhora, por que Nossa Senhora Aparecida? Porque ela apareceu, os pescadores encontraram uma imagem, e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que tinha sido jogada no Rio Paraíba. E a partir daquele momento, eles perceberam ali uma imagem que apareceu a eles. Não apareceu como, mas um sinal. Também Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, para os três pastorinhos. Então, Nossa Senhora de Fátima recebeu o nome de Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu numa gruta. Então, de acordo com o país, de acordo com a realidade, Nossa Senhora foi adquirindo nomes. Então, os nomes referem-se a uma só pessoa, a Mãe de Jesus. E a manifestação, de acordo também com o título, pode estar de acordo com o dogma. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, Maria foi concebida sem pecado. Nossa Senhora da Assunção, a Igreja acredita que Nossa Senhora não passou pela morte, ela foi elevada em corpo e alma para o céu. Então, título ligado à atitude de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Obediente, da Obediência, ela foi obediente. E outros títulos, que estão ligados à vida de Maria. Legenda Adriana Zanotto